Esta colisão envolveu o ônibus do transporte de estudantes da Prefeitura de Pato Branco e esta moto. Segundo informações do local, é provável que o motociclista tenha perdido o controle da moto ao se assustar com a aproximação do ônibus e, por causa da pista molhada no momento do acidente, acabou caindo. O motociclista foi atendido por uma equipe do SAMU e conduzido a UPA com ferimentos leves. O ônibus da Prefeitura, na verdade, nem chegou a coridir com a moto que deslizou no asfalto, provocando a queda do motociclista.